Música Após o regresso a Cabo Verde no último sábado, Germán Almeida, que esteve em Portugal para participar num festival literário, vai ser colocado em quarentena. O isolamento para despiste do novo coronavírus pelas autoridades de saúde da ilha de São Vicente deve-se ao facto do escritor cabo-verdeano ter participado no festival literário que realizou de 15 a 23 de fevereiro naquele país lusófono, na qual participou também o escritor chileno, que foi diagnosticado com o vírus. O escritor do Chile foi diagnosticado com o novo coronavírus após a sua estadia em Portugal pelas autoridades sanitárias das Astúrias, província espanhola, onde o autor é o primeiro caso confirmado da doença. A informação é de que a esposa do escritor também está infectada com o novo coronavírus. O casal chileno aguarda resultados das contranalças e se encontra em isolamento no Hospital de Espanha. O que não se sabe é se a infeção ocorreu em território português. De acordo com informações, o escritor cavordiano Mário Lúcio também esteve no mesmo festival. ... Obrigado.